Ainda nesse vídeo, e fazer um machadinho, olha o que que vem pra gente, velho, um Birch Axe A Lula, ela tem um drop próprio dela, que é o Calamari, isso aqui, velho, a gente pode comer E aí galera, beleza? Meu nome é Tônico e hoje eu tô aqui com uma nova série aqui no canal, uma nova saga Lunara Manos, essa aqui vai ser a nossa nova aventura E se liga, eu já tô aqui num lugar lindíssimo, olha que lugar bonito E eu vou explicar tudo pra vocês, tim-tim por tim-tim Mas basicamente, essa aqui é uma série de aventura e exploração, mas também de construção, é claro Não podia faltar construção aqui no canal Vocês podem ver, mano, que tem muita coisa diferente nesse mundo, a começar pelas árvores rosas Olha esses biomas customizados, mano, tem mapinha Vocês tão vendo que eu tô ficando com sede, velho E tem muitos outros participantes nessa série Então, mano, essa nova saga promete demais, eu tô muito empolgado E vocês tão vendo essa casa que tá aqui atrás de mim? Então, essa casa é a Guilda dos Exploradores Na casa da Guilda dos Exploradores, a gente vai coletar missões E essas missões que a gente for fazer vão ajudar a evoluir essa vilinha que vocês tão vendo que ela tá bem inicial Então, ela só tem, tipo, algumas casinhas e tal E a ideia é que ao longo das missões que a gente vai fazendo Olha o Twitterzinho aqui, mano A gente vai evoluindo essa vila E, mano, enquanto a gente tá aqui, velho Tem muita gente online no servidor também fazendo o seu primeiro episódio, velho Então, eu acho que eu não vou perder tempo Eu já vou chegar aqui na Guilda dos Exploradores Pra pegar a nossa primeira exploração Aqui, ó, livro de missões pra todos E livros de missões única A gente vai ter missões que são só pra um player E a gente vai ter missões que são pra todos os participantes aqui da série, olha só Então, vamos pegar aqui o nosso livrinho da missão de reconhecimento Eu sei que nesse armário aqui tem um pouquinho de água potável pra gente beber Se liga, mano Deixa eu explicar pra vocês que todas essas coisas novas que tem nessa série São adicionadas por alguns data packs, velho Então, a gente não só vai resolver as nossas missões Como, por exemplo, a missão de reconhecimento aqui Que tem um monte de coisa pra gente fazer Mas a gente também vai ter muita coisa pra nos ajudar Tem uma infinidade de novos itens Armaduras novas, ferramentas, encantamentos Sim, velho, tem muita coisa nova Então, mano, já deixa o like se você curtiu a ideia dessa série Deixa eu tomar uma aguinha aqui porque eu tô com sede Olha só, a água potável, ela recupera bastante sede A sede vai ser um grande desafio pra gente Porque se a gente ficar com sede, a gente vai ter vários buffs negativos Tipo, ficar mais devagar, não conseguir bater tão rápido Mas olha só, mano, vamos ler o livrinho do reconhecimento já, então A guilda dos exploradores precisa conhecer nosso território Solicitamos aos aventureiros que explorem regiões distantes e mapeiem a área Colete os mapas no seu escaninho na sede da guilda Vale com o carroceiro Gersin Escolha um dos seis destinos possíveis Encontre um lugar para ser sua base Faça quatro mapas da região Traga os mapas de volta para a guilda Deposite os mapas no seu escaninho Coloque junto o livro da missão E tem até uma recompensa, velho, pra gente fazer isso A gente vai ganhar uma mochila de aventureiro Trinta e duas carnes de porcos cozidas E a gente vai ganhar um ponto de evolução da vila Que é isso que eu tava falando pra vocês De acordo com a gente vai fazendo as missões A vila vai evoluindo Vai ter cada vez mais casas Quem sabe suja uma muralha Porque vamos combinar que essa noite aqui, ó Já tá meio perigosa Eu vou até dormir aqui pros nossos villagers não morrerem Eu sei que aqui na guilda tem um quartinho escondido em algum lugar Ah, é aqui, ó Daí aqui a gente pode dormir Então tá, como eu li ali pra vocês A gente vai precisar pegar aqui no nosso escaninho Cadê? Dan, Rick, Space, Joe, Tony, olha ali Meu Deus, mano, quanta coisa, ó A gente tem que pegar esses quatro mapinhas aqui A gente tem uma bússola da guilda Nossa, mano, a gente tem vários itens Eu acho que eu posso pegar uma aguinha potável aqui E a gente tem que visitar Um dos seis lugares que o Gersin disponibilizou aqui pra gente O Gersin, esse carroceiro aqui, ó O Grande Gersin, ele é o tipo o mascate, mano O mercador que nos leva pra todos os lugares Então a gente tem vários lugares que a gente pode vir aqui, ó A gente tem a Floresta Tropical Interposto Marístimo Dark Wood Forte Tropical Planície Gigante com rios Taiga Rios e Planície E Montanhas Geladas Mano, mano, mano Vé, Montanhas Geladas Eu sou até suspeito pra escolher Porque eu, mano A tentação de ir pras Montanhas Geladas É muito grande, velho Muito grande Eu vou escolher as Montanhas Geladas E pra vocês verem Todas as outras regiões Vocês vão ter que olhar no canal dos outros participantes Tá todo mundo aí na descrição Se inscrevam no canal de toda a galera E acompanhem essa série Porque, mano Essa série vai ser muito top Mano, olha só, velho O Gersin já chegou aqui Rápido, mais que rápido Qual foi, Gersin? Pra onde é que eu vou? Tem uma estradinha pra cá? Então, mano A gente tá aqui nas Montanhas Geladas Mas, pera Cadê as Montanhas Geladas? Eu só vejo uma florestinha de pinheiros Aqui tá o Gersin Ali tô vendo, ó Ah As montanhas ficam na direção da trilha Eu já vi que aqui nessa casinha Olha só, mano Aqui a moradia provisória é do Elcor Então o Elcor também veio explorar aqui as montanhas Vamos ver, velho Se liga Olha só essa trilha de pedra aqui Ela vai passando Ih, aqui tem caverna A gente pode minerar depois Inclusive, nos datapacks Tem bastante coisa pra facilitar Tanto a mineração Quanto coletar madeira, velho Se eu tivesse aqui um machadinho comigo Eu poderia mostrar pra vocês Que a gente derruba a árvore diretaço Com uma machadada E funciona a mesma coisa pros minérios Tem um Van Mine Tipo assim, tu pega um minério E pega todos Mano, olha esse bioma de montanha, velho Que coisa linda Nossa, mano As montanhas geladas é o melhor lugar Com certeza Deixa eu dar uma olhada mais pra cá Agora eu vou sair da trilha Tomara que eu não me perca, né, velho Mas a gente tem que procurar um lugar Pra construir a nossa base E fazer um mapinha do lugar E eu tô vendo que ali já tem um entreposto de pillager Nossa, mano A gente tem que cuidar pra esses pillagers Não invadirem aquela vila Senão os villagers vão todos morrer, né Então, rapaziada Eu tava andando aqui pela floresta E se liga Aqui no nosso mapinha customizado Que eu tô usando O Voxel Map Parece que tem tipo um lugar interno Aqui assim Ou talvez, mano Esse lugar seja bonito Eu acho que eu vou dar a volta Talvez nessa montanha Ou ver o que que tem aqui dentro Mano Se liga Tem toda uma montanha nevada Mas aqui dentro Parece que tem um vale Eu acho que a melhor chance De a gente chegar naquele vale ali É a gente subir nessa cachoeira Peraí Deixa eu chegar ali nela Continue a nadar Meu Deus, velho Caraca Olha a visão que a gente tem daqui de cima Nossa Que coisa linda Ali tem um entreposto pillager Deve ter uns itens daora pra gente ali Mas por enquanto Vamos pro parkourzinho aqui Eu quero ver o que que tem nesse vale Eu quero ver Eu quero ver Uh, cuidado Cuidado Nossa Que top, velho Mas eu acho que não dá pra gente fazer uma base aqui É muito pequeno esse vale Por mais que seja bem bonito Eu acho que eu vou ter que procurar outro lugar Peraí, mano Tá anoitecendo, velho Eu tô com medo Aqui, ó Mais pra dentro Meu Deus do céu, mano Olha Esse lugar Mano Do céu Mano Ficou de noite E olha isso A gente tá com sede Eu vou morrer Calma Deixa eu tomar uma aguinha aqui Olha Esse bioma E me diz Se não tá pedindo Pra gente fazer uma super base Aqui nesse bioma de montanha Eu já tô imaginando Até a nossa casa Bem ali Assim, velho Com uma ponte aqui E outra ponte aqui E esse datapack Tá me deixando Com muito gostinho De sobreviver no Minecraft Eu quase morri de sede Aqui Já eu tive que tomar uma aguinha E ainda Eu vou ter que fazer Quatro mapas desse lugar E ainda tá de noite Então pera Eu vou ter que fazer um aqui Vamos ver onde é que saiu o mapa Tá, saiu bem dessa parte Aqui eu acho Se liga Aí agora a gente tem que ir ali Meu Deus Mano, tem um zumbi aqui Tem um zumbi Calma Foge, foge, foge Eu vou ter que pular Eu vou ter que pular Calma Consegui Consegui Toma zumbi E agora deixa eu ver Onde é que eu tenho que fazer o outro mapa Eu tenho que fazer o outro mapa Aqui pra frente Se liga Vamos até nadandinho aqui Vamos tirar o mapa aqui Mano, altas aventuras, velho A gente tá quase Olha, tem um monte de afogado aqui Deixa eu dar o fora daqui Deixa eu subir nessa cachoeira Tomara que eles não me sigam Agora a próxima localização Que a gente tem que tirar o mapa Deixa eu ver É aqui do lado, ó Se liga A gente tem que andar pra cima dessa montanha Eu só não sei como é que eu vou conseguir subir nela Porque ela é muito inclinada Olha só A gente conseguiu subir aqui Tem um zumbizinho Não Corre do zumbizinho Não vai me matar Não, eu não vou ser o primeiro da série a morrer Eu não vou ser É uma questão de honra Sai, zumbizinho Sai, sai Vamos tirar o mapa Mais ou menos pra parte de cá Aqui assim, ó Tá? E agora a gente tem que tirar o mapa Mais ali pra frente Será que eu vou ter que meter outro cawabanga aqui? Eu acho que esse eu não sobrevivo, velho É bem aqui que eu preciso tirar o próximo mapa Então Foi Próximo mapa tirado Agora eu tenho que Mano, ó Agora a gente tem que voltar pra guilda E tomara que eu consiga sobreviver Porque Se essa montanha tava perigosa Imagina aquela floresta de pinheiros Que a gente tava antes Aí galera A gente já voltou aqui pro entreposto Já tá de dia Já fica aí a dica de explorador profissional Você precisa fazer pelo menos uma cama E uma espadinha Ou talvez uma picareta Quem sabe andar com alguns bloquinhos Mas não faça que nem eu Que fui assim pra minha grande exploração Mas o que importa É que a gente já tem os nossos quatro mapinhas aqui A gente já pode voltar Pra casa da guilda dos exploradores E depositar no nosso escaninho, velho Aqui, ó No nosso armarinho Pra ganhar a nossa backpack, velho Aqui nós temos os nossos quatro mapinhas Deixa eu só ver se tá certo isso daqui Se a gente tivesse um pouco de couro Ou quem sabe umas item frames Hummm Rapaziada, eu vou usar aqui as item frames De decoração da guilda do explorador Mas é só pra gente testar aqui Pra ver se o nosso mapinha Ficou bom mesmo Se liga, a gente tem esse cantinho É assim Assim Esse mapa tá bugado Por que esse mapa tá bugado? Eu não abri o mapa Ué, mano Como assim, velho? Esse mapa tá em branco Velho, eu sou o pior explorador possível Ah, eu não acredito, mano O nosso mapa não carregou do nada Olha só, velho Eu descobri ele aqui Por quê? Mas dá pra ver por aqui Que tá tudo certo, ó Se liga, a gente tem aquele laguinho lá Que a gente quase morreu pros afogados Tem esse riozão Tem as montanhas aqui Tem aquela florestinha Da hora E, mano, eu acho que eu vou construir a minha casa Bem nesse lugar aqui A gente vai ter que consertar esse mapa depois Mas... Por enquanto eu vou deixar assim Deixa eu devolver todas as decorações aqui Da parede E agora, rapaziada Com esses mapas aqui A gente vai entregar aqui No nosso armarinho Depois a gente resolve o nosso mapinha bugado Mas agora Com a nossa quest de reconhecimento completa Eu tenho um bônus Só pra quem ficou até o final do vídeo Se liga, velho Eu preciso mostrar isso pra vocês Vamos ali na floresta Porque eu vou conseguir umas madeiras de birch Olha só, mano Eu vou pegar essa madeira aqui Eu vou pegar crafting table aqui E se liga E a gente colocar os sticks E fazer um machadinho Olha o que que vem pra gente, velho Um birch axe Cada madeira vai ter uma ferramenta de cada cor E eu tinha visto uma lula aqui Olha só A lula, ela tem um drop próprio dela Que é o calamari Isso aqui, velho A gente pode comer E recupera a nossa fome, velho Mano, que top, velho E é com isso que o primeiro episódio de Lunara vai terminando Eu espero vocês no próximo episódio Então é isso aí Falou Tchau 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 Tchau